Fala aí pessoal, tudo bem? Se você está tentando achar um co-op do Elden Ring Fica comigo que está no final desse vídeo aqui que eu vou te ensinar Então, algum tempo atrás eu comecei a jogar o Elden Ring Só que ele é um jogo completamente absurdo e difícil, né? Então, eu tenho um colega meu que ele joga também E aí a gente começou a procurar um mod para jogar junto, né? E aí, difícil de achar Não achei nenhum vídeo de nenhum brasileiro explicando como é que fazia Mas tive que achar um vídeo de um cara americano explicando como é que entrava no jogo Então, eu entrei nesse mod, achei o mod, baixei Joguei bastante, gostei do mod Então, eu vou deixar aqui para ajudar, caso alguém mais seja procurando Um método de jogar no co-op do Elden Ring Vou te ensinar nesse vídeo aqui Eu vou diminuir minha câmera Vou mostrar aqui a tela do meu computador Tá, então aqui agora mostrando a tela do meu computador Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o seu navegador E vai acessar esse link aqui Que eu vou deixar na descrição do vídeo Vai acessar o link E vai baixar esse primeiro arquivo aqui Bota na área de trabalho Se por acaso o seu Windows aí, seu sistema operacional reclamar do arquivo Pode aceitar ele, pode baixar aqui É sem perigo Baixar do arquivo Vai extrair para, né? Baixou o arquivo Vai abrir essa pasta aqui Que vai ter mais esses dois arquivos Uma pasta com os arquivos do mod E um arquivo executável para abrir o jogo Um aviso importante Para jogar nesse mod co-op É preciso ter o jogo original da Steam Tá? Eu não achei nenhum vídeo Ninguém explicando Como é que faz Usando com o baixado Pirateado do torrent Então com o jogo Baixado na Steam Você vai acessar o local Do arquivo dos jogos, né? Do jogo onde ele está instalado Então você clica com o botão direito Gerenciar Explorar arquivos locais Deixa eu minimizar a Steam Então, essa aqui É a pasta do jogo Acessa a game E aqui Está o meu jogo Do Elden Ring Você vai pegar Esses arquivos Que você acabou de baixar E vai arrastar Para a pasta do jogo Eu não vou fazer Porque eu já fiz isso O meu arquivo está aqui, ó Baixado Esse aqui é esse E a pasta Similice Co-op Está aqui, ó Dentro da pasta do jogo Após baixar E arrastar Os arquivos da pasta Para a pasta do jogo Você vai acessar A pasta do Semilice Co-op Vai vir Nesse arquivo aqui, ó E-R-S-C-SETTINGS E vai procurar Season Password Em Co-op Password Você vai Quando você abrir Esse arquivo Pela primeira vez Isso aqui vai estar Exatamente desse jeito Aqui, ó Vazio E aí você vai colocar Uma senha aqui, ó Vou botar a senha que estava, né? Cavaleiro DK Você baixou o arquivo Arrastou para a pasta do jogo Botou a pasta aqui Acessou esse arquivo Colocou a senha que você quer Da sua preferência 1, 2, 3 3, 2, 1 Tá? E aí Você salva Aqui E pode fechar O seu co-op Ele vai fazer Esse mesmo passo a passo Que você está fazendo Vai fazer exatamente a mesma coisa Vai baixar o arquivo Vai passar o arquivo Para a pasta do jogo Vai vir em SETTINGS Vai achar Season Password Vai colocar Exatamente a mesma senha Que você colocou Com espaço Letras maiúsculas Minúsculas A mesma senha Quando eu Fiz isso aqui a primeira vez Eu coloquei a senha aqui Eu não estava conseguindo achar O meu co-op Dentro do jogo E aí eu vim aqui Nessa pasta E removi esse espaço aqui Removi o espaço Deixei desse jeito E aí Consegui achar Se por acaso Você colocou a senha E está com espaço ainda E não está conseguindo achar Tenta remover o espaço Que pode ser que resolva Tá? Então você veio aqui Fez esse passo a passo aqui Colocou a senha Tudo mais Deixou O espaço Altirou Salvou o arquivo Fechou Está tudo resolvido Aqui agora Você não precisa alterar Mais nada Alterar nenhum arquivo Quando você for Executar o jogo Você não vai executar O jogo pela Steam Você vai executar Esse arquivo aqui Que a gente Moveu para a pasta Dentro do jogo Esse aqui é o executável Normal da Steam Esse aqui é o arquivo Que a gente Passou para a pasta do jogo Eu Deixo ele no meu menu iniciar Eu deixo ele aqui Outro método Para você não ter que ficar Acessando a pasta do jogo É criar um atalho Com o botão direito Aqui Cadê? Deixa eu ver aqui Mais opções Cadê a opção? Aqui Criar atalho Você pode criar um atalho Aqui Ele vai criar um arquivo Igual Um atalho Aí você deixa Aqui na sfera de trabalho Só que eu não gosto Feito isso Você pode iniciar O seu jogo Normalmente Pode observar Que o jogo Abri Normalmente Quando você estivesse Abrindo ele pela Steam Até Aparece a mensagem Da Steam Dizendo que Acessa a plataforma Dele E tudo mais Pode ver que o jogo Já abriu Às vezes Quando você abre o jogo Ele mostra uma mensagem Aqui Que você está entrando Pelo mod E tudo mais É um mod gratuito Aqui Essa mensagem Aqui Welcome to the same As com o mod For Elden Ring Is a free mod Tá Dá ok Vou baixar o porcão Do jogo aqui É Quando você entrar Pela primeira vez Não vai aparecer Continuar Caso você já tenha Jogado O jogo Antes Só vai aparecer A opção Novo jogo Tá Pra você colocar O seu save Eu vou deixar um outro vídeo Na descrição do vídeo Pra você ver como é que faz Porque tem que fazer Um passo a passo Um pouco Mais bodoso Do que esse aqui Então No seu caso De ser a primeira vez Você vai vir em New game Tá No meu caso aqui Como eu já tenho um jogo Com save Eu vou clicar em continuar Você vai clicar em novo jogo Vai passar aquela parte Introdutória do jogo Vai Morrer pra aquele chefe Lá no começo Que é impossível de matar E vai Entrar no jogo aqui Pode ver que eu Já tenho Um jogo salvo Aqui tem mais magia Tem uns itens Assim que você entrar Você vai Pega todos Pega todos os itens Que aí não vai ter erro Mas Você precisa ter Esses itens aqui Pra Pro co-op Você precisa ter O pequeno Grande pote Esse item aqui Você precisa ter Difícil de malena Você precisa ter A névoa da separadora E você precisa ter O dedo enrolado Do maculado Tá Assim que você pegou Pegar Esses itens Chegar Deixa eu ver aqui Você pega Esses itens Aqui ó Quando você Sai daqui do Do cemitério A deriva Você já tem Todos os itens Tá Isso aqui é o Em 5 minutos de jogo Você já tem Todos esses itens aqui Então você chegou Aqui Na saída Aqui Já pegou Todos os itens Você vai fazer O seguinte Você vai vir No seu inventário Tá Vai usar O pequeno Grande pote Tanto você Quanto o seu Co-op Isso aqui é importante E vai clicar Em usar Você vai observar Se aqui Tá escrito Aberto Ou fechado O mundo Para viajantes Ou se o mundo Precisa estar aberto Então no meu caso Aqui ó Tá fechado Porque tá aparecendo Para abrir o mundo Você vai clicar É como se nada Tivesse acontecido Mas eu abri o meu mundo Agora para Outros jogadores Você pode observar Que se eu Usar o item de novo Ele vai me dar Outra opção Para fechar o mundo Usar Aqui ó Tranca Tranca o mundo De viajantes Entendeu Se eu apertar aqui agora Ele vai trancar o mundo Então Você e o seu Co-op Tem que estar Com o mundo Aberto Deixa eu fechar Aqui Com o mundo Aberto Cada um Vai fazer Uma coisa Diferente Agora É Um De vocês Vai usar Esse item Aqui ó Cria um sinal De invocação Para o multijogador Cooperativo Vai pegar E vai usar Esse item Aqui ó Usar Vai fazer Uma combazinha Aqui rapidinho E o outro Vai usar O efígio De malene Juntar-se ao mundo De viajantes Ou seja Um Abriu Deu o convite E o outro Vai usar O item Para entrar De fato No Outro mundo Ele vai pegar aqui E vai clicar em usar Vai fazer uma combazinha De novo E aqui nesse momento Vai aparecer uma mensagem Aqui embaixo Aqui assim Dizendo que está Conectando Procurando Conectando E aí Assim que essa mensagem Sair da tela Você vai É teleportado Exatamente Para o mundo Do seu co-op Tá Justamente Por conta Da senha Que vocês Usaram Na Naquele arquivo Anteriormente Com aquela senha É Você vai direto Para o mundo Do seu co-op Aí você jogou Lá Fez tudo O que tinha Para fazer Matou Matou não Morreu Infinitas vezes Então sou de jogar Quando você Vier em sistema Para sair Vai estar aqui Assim Igual o meu Não dá Para sair Então o que você Precisa fazer Você vai Vim No inventário Vai procurar A névoa Da separadora E vai usar Esse item aqui Assim que você Usar esse item Você Vai apertar Em ok Para sair Do mundo Do seu co-op E aí vai Aparecer a tela De load Aqui Vai carregar Você vai ser Teleportado De volta Para o seu mundo E aí sim Quando você Vier em sistema A opção Aqui De sair Para o menu Principal Ou para De trabalho Vai estar Habilitado De novo No seu jogo Tá Podem ver Aqui Eu estou Nível 42 Tem 5 horas De jogo Eu joguei Bastante Esse mod Aqui O mod Que ficou Excepcionalmente Bom Ficou muito Bom mesmo O pessoal Que fez Aqui Deu Deu gás Ficou muito Bom Esse mod Se você Se você Quiser Que eu Faça O vídeo Com O save Do seu jogo Do modo Co-op Deixa o like E compartilha O vídeo Que eu Eu vou Vou deixar O link Na descrição Desse Vídeo Aqui E aí Pessoal Se você gostou Não esquece de compartilhar Se inscreve Acompanha Os vídeos Que eu deixo Que ajuda O algoritmo Do youtube A impulsionar Impulsionar Esse vídeo Beleza Até a próxima Aí pessoal Bom proveito E faça bom uso Desse mod